Agora vamos abrir a janela, vamos naquela viajada, vamos, vamos para Campo Grande, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, com a minha amiga Karina Nunciato. Como é bom recebê-la aqui na nossa casa, Karina. Sempre sou eu que dou aí, né, empresto a minha voz para você no CBN Campo Grande. Hoje é sua vez de estar presente aqui conosco, trazendo a informação. Uma pena, né, Karina, que a notícia por aí não é daquelas boas, porque está em um alerta geral, inclusive recomendando as pessoas a usarem máscara por conta da influenza. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Israel. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aí em Três Lagoas. Mas é isso mesmo, né, infelizmente, devido aí ao aumento do número de casos de resfriados e síndrome respiratória aguda grave aqui em Campo Grande, não restou outra saída. A Prefeitura de Campo Grande precisou, então, declarar, decretar o estado de emergência aqui para Campo Grande. A ocupação dos leitos aqui já é de 100%. De acordo com a publicação publicada no Diário Oficial de ontem, a publicação extra do Diário Oficial, o período de emergência se estende por 90 dias. Ainda de acordo com a CESAL, de janeiro até abril já foram contabilizados 1.333 casos de SISRAG aqui na capital, com o agravamento do período aí também de internação dos pacientes, né. Então, dada essa situação, é necessário tomar medidas de emergência e de alerta à população, inclusive reforçando a utilização do uso de máscaras. Na última semana, inclusive, Israel, a gente tem acompanhado essa situação, né, apenas em uma semana houve aí um aumento de 40% no número de atendimentos nas unidades de urgência e emergência aqui na capital. Mais de 6.500 atendimentos em uma única semana, e isso tudo vem ainda mais trazer mais preocupação, né, e alerta para todo mundo que está vivendo essa situação aqui na capital. Lembrando que Campo Grande é uma referência, né, especialmente para todo o estado, nas unidades de saúde e também no atendimento nos hospitais.